Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás, tá ligado? Eu tô indo gravar aqui agora, Fluxo das Universitárias. Eu ia perguntar assim, cês já conhecem caminho, cês não conhecem, por quê, mano? Eu tô indo pela rua de trás do Fluxo, tá ligado? Porque a polícia deu uma brechinha, a polícia fez uma mega operação aqui. E eu tenho que entrar por aqui, porque do outro lado tá tendo uma blitz, mano, que tem mais de 30 policial, véi. E vamos entrar pro meio do Fluxo de Jotão. É nóis? Se você tá chegando aí agora, mano, se inscreve no canal pra me dar aquela força, deixa aquele like no vídeo, tá ligado? E é nóis, vamos que vamos. Vamos atravessar o Fluxo, mano, o bagulho tá muito lotado, muito, muito mesmo, muito. E eu não sei nem como que eu vou passar aqui no bagulho, mano, se nem se tá gravando. E aí, moleque, firmeza? Passar no meio do golo, causando. Vai com o carro do Churruso. Nossa, mano, tá muito lotado, muito lotado mesmo. E aí, moleque? Tá, tá, manda um salve, manda um salve. Braul, Braul na diagonal. É nóis. Tamo junto. Beleza, João? Beleza? E nóis entrou no Fluxo, quero ver nóis não entrar, tio. Nóis não ia conseguir entrar, o bagulho tava se triunfando, tá ligado? Muito lotado, lotado demais, mano. Só um mazinha, hein? Ai, caralho. Moleque, pra passar aqui no meio do bagulho vai ser foda, tio. Vai ser foda pra caralho passar aqui no meio. Tamo junto. Só uma, só uma. Tá bom, tá bom. Falou uma. Cortar giro tem que cortar, voltar e voltar. Não, aqui. É nóis, é nóis. Tamo junto. Não, 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 para, para, tio. Falou, moleque. Meu irmão, irmão. Tá filmando, tá filmando. Manda um salve. Só uma cortadinha rapidinha. Rapidinha. Manda um abraço pro Bosque, hein? Demorou, tamo junto. Manda aí no vídeo agora. Oi? Manda um abraço pro Bosque. Demorou, acessa o vídeo lá depois. Bosque? Vai, vai. Manda um abraço pro Bosque aí, galera. É nóis, é nóis, é nóis. Falou, moleque. Nossa, agora travou o fluxo. Agora travou. Agora travou. E agora? E agora? E agora pra passar aqui no meio, tio? Tá filmando, tá filmando. Agora fudeu. É nóis. Agora fudeu, hein? É nóis, tá ligado? Tamo junto. Cadê o Renato? O Renato? Acho que daqui a pouco ele tá aí. Tá pra lá na diagonal. Beleza, moleque? Tamo junto. Oi? Caroninha? Oi. Alô, rona, garuba. Ô! E montou, a vida montou na garuba. Eu não tô entendendo mais nada aqui. Alô, rona, garuba. E aí, moleque? Oi, moleque! E aqui eu vou demorar, se você quiser depois a gente vai dar uma volta A Matinha está ali atrás O Damirão está enchendo isso aqui O que quer que você vai fazer? Tira, tira Pega caralho Pega mesmo caralho Pega Tamo junto Tô pegando aí em gripe tio É sua amiga? Leve embora Tá dando trabalho Não vou levar ela embora não Não vou não Eu sou casado Não dá a morar não Vou arrumar esse aqui É meu amigo aqui, ele está solteiro Beija, beija, beija Beijo, beija, beija Beijo, beija, vai Aaaaaaah 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 Beijou mesmo, cuzão Aaaaaah Beijo, beija Beleza tio Ela é sua namorada? Não Tá Aaaaaah Aaaaaah Uuuuuh Aaaaaaah Ah, já vou passar de caminhar a moto para nós dar uma volta, beleza? Depois eu volto aqui então Não, mas depois eu volto pra te buscar Não, 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 desce aí fazendo favor Daí depois não é fácil de novo Tamo junto, daqui a pouco Já, já Já o colo Tá, vai atrás Cretaram que você é de novo aí Hoje não Mano, tá um sol de rachar no bagulho Viado do céu, que fluxo é esse, mano A loira, a loira me queima Subiu na XJ, mandei descer, quer montar de novo Ah não, né Não, só se for as duas 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 Tem que ser as duas Ai, ai Muleque do céu, o bagulho tá muito lotado Tá bom E aí, Deluca Quero passar, Deluca Não consigo, não Aqui a moto já tá até quente Já o corte, já o corte Pera aí, eu tô tentando passar aqui O Rodolfo tá aí, mano O Rodinho tá aí Demorou Eu vi ele lá Eu vi Mano Você é louco, viado Bota esse sol bem na cara, hein, rapaziada Não, não, mas daí vai estourar, caralho Não, não, mas daí vai estourar, caralho Não, não, mas daí vai estourar, caralho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Falarzinho, falarzinho, tá calor Falarzinho, falarzinho, falarzinho Nossa, pra passar aqui tá foda E aí, mano Beleza? Beleza, tio Beleza? Só no rolê Vai, Chiatão Aqui, ó Aqui, ó O peitinho Olha, aqui é que é mulher Vocês acham que é fluxo das universidades por o quê, moleque? Moleque, cê, eu tô muito lotado, mano Não achei que tava tão lotado assim, velho Nossa, 11 minutos de fluxo, velho Beleza, tio Tira, 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 tira Peraí, 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 peraí Seguinte, galera Eu acabei batendo a mão na câmera ali, velho E embaçou tudo a imagem Então, mano Eu tive que parar o vídeo por aqui Não esquece de me seguir aí nas redes sociais Que tão aparecendo aí na tela E até a próxima, hein Valeu Fui